O projeto de lei para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Grécia está a dividir o país antes de sequer ter sido apresentado em detalhe pelo governo. Há quem diga que a proposta corrige uma injustiça, enquanto outros pensam que é um insulto ao modelo de família tradicional. Já os casais homossexuais, por um lado, estão satisfeitos porque o projeto de lei dá-lhes o direito a casar, por outro lado, sentem-se discriminados, uma vez que a nova legislação não lhes permite serem pais biológicos depois de casados. É uma coisa muito bonita, eu estou em hipersiante, eu estou em situações, mas em que, se eu não posso fazer bairro, eu gostaria de fazer bairro, mas eu gostaria de fazer bairro, mas eu tenho a possibilidade, com o meu irmão, para obter o nosso bairro, para que não se torne o bairro, Os casais de mulheres não vão poder recorrer à reprodução medicamente assistida. Já os casais de homens que querem ter um filho também não vão poder recorrer a uma barriga de aluguer. As únicas soluções que lhes restam são a adoção ou então contornar a lei. Constantino Espantos, ginecologista e obstetra, acredita que a partir do momento em que o Estado decide reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, deve tomar medidas mais claras. Eu acredito que o que gênero é preciso de base de canões e desigualdade de polícia, para procurar essas reivindicantes de pares. Por exemplo, homofilenos mulheres, padres de pâncre, podem ter para a vida em que, pois quando eles estão em cânceres, como que estão sendo apresurado pela previsibilidade de ex-ex-sogues, os próprios filhos fazem o trabalho, fazem a providão, obtêm o pedáculo, e depois se apresuram. O governo se apresuram que, houve um dadoower em que, em que, e não se lembram de acordo com os dias de acordo com o assunto. O público-dialógico sobre o tema está em plena eclipsa e provoca problemas para as políticas, as políticas, as políticas e das 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 políticas. Apoi da Atena para o Giro News, Feidul Geri.